A gente tá morrendo de rir no ônibus Ele vem correndo e fala Ganhou um latim, nós estamos ricos Na hora o guerrinha falou Tô aí hein Silvio Não, 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 vai dividir o Simão Você não pagou essa semana Duas horas de viagem Como a gente se divertiu Ele e o Simão sentavam lá na frente A gente ouvir a conversa dos dois Foram pra Europa, voltaram Carro novo, vai pra mulher Pagaram todas as contas E a gente, ô orelha Ele virava pra trás e ele virava pro guerrinha Ô orelha Chegamos em Jundiaí sumimos todo mundo Porque ele foi direto na lotérica Três semanas sem falar com ninguém Depressão profunda Com um retrospecto desse Que tem uma porrada na história dele Ele me pede um remédio pra ácido Tá faltando Cada jogo Choradeira geral Vocês vão ver que a gente não sabe nem festejar No fim do jogo Acabou o jogo E bem de ele se abraçar todo mundo Fica um pra cada lado assim Será que acabou? Jogamos no vestiário Pra voltar pra premiação Chegamos no vestiário Encontramos uma champanhe desse tamanho Que tava no vestiário dos Estados Unidos Roubaram, trouxeram por nós Entramos dentro do Indianápolis Primeira vez que os Estados Unidos Perdeu o Henrique Castro Tchau, tchau Tchau, tchau